A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Eu sou mais senhor. Eu sou mais uma coisa. Eu sou mas de não, 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 eu. Não, eu sou só. Não, eu sou mais. Eu sou de ir pra de grace. Eu sou mais cara e que dê queijo. Eu tenho que ir para ela. Não, não. Eu tenho que ir para ela. Eu tenho que ir pra ela. Eu estou de luz. Eu vou vi de direita aqui, Já.. 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 ..ela eteriança se informe de fijar... Isso aí. Euandra? Eu... 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 Eu não sei gostar... Eu deixei... Eu me lembro. É que eu estou cansado! Eu não sei como eu estou. Eu estou fora. É que eu estou fazendo o tempo... Eu estou fazendo o tempo. Eu estou fazendo o tempo de vergonha. Eu estou fazendo o tempo de vergonha. Eu estou fazendo o tempo de vergonha. Tudo bem? Você vai 찾a todavia, todo mundo aceitado. Se você tem o tempo de vergonha, você está fazendo o tempo. Você está fazendo o tempo para fazer. Você vai muito bem. Meu filho, se você estiver passando. Se ktoś sed 72 dias, você não me ajuda, esse crown está o abandono, em casa eu e purpurdaçada. Mas em casa eu tenho tempo. Ok. Eu soube. Vou ser feito dentro da cidade. Eu soube de casa. Ok. Tá bem? Não. Você tem alguma coisa importada? Você não consegue mais aquela vida nua. Você... Não, não... Não, não... Não, não. Muito obrigado, muito obrigado. Eu acho que você não está ganando. Você não está ganando. Não, não. Você já está ganando uma história? Eu vou fazer isso. Eu quero dar uma história. Você pode dar uma história. Você não vai dar uma história, Ei, eu não sei. Você não tem que ir embora. Agora, eu não sei. Vai dar um medo de mim. Eu não sei demais, mas... Ah, você não está. Eu te conheço. Marino, eu vou fazer o que é, eu não meり, eu vou fazer o que foi... Eu quero fazer o que estou. Se derrindo você, eu vou fazer um amor à pengar tente. this é uma questão de memória que eu não sei sobre mas... Eu falo, eu vou fazer isso. Hoje eu vou fazer isso para mim, eu vou fazer isso para o que eu não estou. Eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso com a maná. Eu vou fazer isso tudo. E aí Não, 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 não. Mas eu vou fazer isso para você. Eu vou fazer isso para você. Mas eu vou fazer isso aí. Você vai fazer isso aí. Eu vou fazer isso aí. Você vai fazer isso aí. Por favor, não sei a senhora. ... Deus. 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 Thank you very much. É isso aí, gente. E aí? Arresta. Me? Os expeditiones. Meio que ele apres, e aí? O que ele apresceu? Arresta? Por quê? Meio eu... Você vai colocar um documento que vocêcus quem CRTB? E aí? Você está ativado? Não, 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 não. 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 Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 não, não. não, 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 não. não, não, não.